Nós já estudamos dois dos substratos, dois dos elementares, estudamos a antipicidade, a antijuricidade, a ilicitude e a culpabilidade. A culpabilidade, na verdade, nós vamos estudar agora, nós estudaremos agora, nós vamos estudar agora. Artigo típico, se está ou não positivado em lei, que diz que é ou não para fazer tal coisa, que vá contra as normas civis e penais, contra todo o normal, o ordenamento jurídico, civil e penal. Então, antijurídico, se é antijurídico verificar se ele está dentro de uma excludente de ilicitude, que nós estudamos anteriormente, as excludentes de ilicitude do artigo 23, 24 e 25, porque se for típico, tem que verificar se é ilícito, porque às vezes a conduta é lícita devido aos excludentes de ilicitude. E agora nós vamos estudar a culpabilidade, o terceiro substrato elementar do conceito analítico de crime tripartite, modelo finalista. A culpabilidade, no país, a gente adotou a teoria limitada, mas existe a teoria de culpabilidade Teoria extremada, que não foi adotada pelo país. A extremada não difere entre erro de tipo e erro de proibição. O que o Brasil adotou foi a teoria de culpabilidade limitada, onde esse conceito difere, que nós estudaremos para frente sobre erro de tipo e erro de proibição. Então, essa teoria difere entre erro de tipo e de proibição. Então, a nossa teoria de culpabilidade é a teoria limitada. Tudo bem? Então, a nossa culpabilidade, ela também tem, digamos assim, substratos. Nós os desmiuçaremos agora no vídeo. Tem uma sigla mnemônica que ajudará vocês a decorar os substratos da culpabilidade. Então, nós vamos falar da culpabilidade agora. Impotabilidade. 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 Seria imputável biologicamente e socialmente. Depois eu vou adentrar nessa... Temos que desmiuçar a imputabilidade. Potencial consciência dos fatos. Potencial consciência. Potencial consciência dos fatos. Um dos fatos. E exigibilidade de conduta diversa. Existibilidade de conduta diversa. Então, tem que ser imputável, tem que ter a potencial consciência do fato, né? Que se ele é lícito ou ilícito, no momento que está realizando o fato. O Brasil adotou o sistema biopsicosocial, tá ok? Perdão, biopsicológico. Ou seja, como diz o artigo 26 do CP, que ele fala que você tem que estar lícito, você tem que estar ciente do que você está fazendo, né? O artigo 26, ele é meio longo, ele se simplifica que você, tipo, resumidamente, ele diz que você tem que ter consciência realmente de que você está fazendo algo ilícito, ok? E, para isso, tem que preencher esses requisitos aqui. Imputabilidade, potencial consciência dos fatos e exigibilidade de conduta diversa. Se, num momento, você poderia tomar outra atitude, né? Se ela é excusável ou inexcusável. Mas eu vou falar isso para frente, tá? A gente vai falar assim. Diversa. Se iniciar. Ex-cusável ou inexcusável. A sua conduta diversa, tá ok? O que é excusável? Perdoável. E inexcusável, que não tem perdão. Tá? Então, o que se você fez, não tem perdão, né? Que você poderia tomar uma atitude de exigibilidade de conduta diversa. Agora, se é excusável, que tem perdão, aí você pode ir pelo erro de tipo, erro de proibição que nós falaremos para frente. Erro permissivo, etc. Tá? Mas nós vamos, agora, no próximo vídeo, nós vamos desmiuçar o limpo-ex. São substratos da culpabilidade. Tá? Terceiro substrato, o modelo finalista. Tá bom? Modelo finalista, aí, do conceito de crime adotado no país. Imputabilidade. Nós vamos desmiuçar potencial consciência dos fatos. Exigir órgãos diversos. Seguindo os procedimentos, na culpabilidade, terceiro substrato, imputabilidade, que é o primeiro dos três substratos da culpabilidade. Impo-ex. Imputabilidade, potencial consciência dos fatos e exigibilidade de conduta diversa. Vamos falar da imputabilidade. Então, antes do, foi adotado o modelo biopsicológico. Biopsicológico, ou seja, bioidade mais Doença mental. Claro, né? Nós teremos as doenças mentais que poderão incapacitar, aí, e, né, tornar culpável ou não o crime, ou a conduta do agente. E psicológico. Que, durante a execução do ilícito, a tipicidade, era inteiramente incapaz de entender o caráter ou o caráter ou caráter ilícito. Tá? Então, a importabilidade é o que foi adotado aí 죠. Que é um biopsicológico. Tá? No caso, temos aí como um exemplo de problemas que acarretariam nesse substrato de repontabilidade. Eu chamo de substrato também porque aqui é o terceiro substrato e esse é o substrato da culpabilidade. Que encorreria em uma isenção de pena, vai depender da situação. Mas, por exemplo, um alcoólatra por patologia, patos, doença, patologia. Então, por motivo fortuito e força maior da doença. Se estiver completamente embriagado, ele será isento de pena por este motivo fortuito de patologia de alcoolismo. Outro caso que vai dar isenção de pena, que a pessoa não vai preencher o requisito de culpabilidade. Pois ela não vai ser imputável, pois a questão psicológica dela também estará abalada neste exemplo aqui. Que a mulher toma medicamentos controlados. Mas, por alguma coisa, motivo maior, motivo fortuito, os remédios dela são trocados e ela acaba tomando outro que deixa ela revoltada, alguma coisa. E ela vai lá e mata alguém, por perícia, por análise de substâncias no organismo grave, é provável que ela ingeriu medicamento errado. Então, neste caso, ela também estará isenta de pena, ok? Em uma situação de doença mental, para ter total isenção de pena, a pessoa, o segundo artigo 26, que eu já falei no vídeo anterior, artigo 26, do CP, fala que a pessoa tem que estar inteiramente consciente do fato de não ser retardada no momento que está acontecendo o fato do deficiente mental completamente, que vai influenciar diretamente no que está acontecendo no fato ilícito, típico, criminal. Se a pessoa tem problemas de convulsão e, porventura, ela matou alguém e ela vai alegar que matou alguém porque ela tem problemas de convulsão. Então, isso não acarreta em isenção de pena, por convulsão, você não tem problemas psicológicos que acarretem um problema de distúrbio emocional que vai fazer com que você mate alguém por causa desses problemas de ataques epilepticos que acabei de narrar ainda, entende? Então, isso não dá isenção de pena. O que dá isenção de pena é uma pessoa totalmente retardada mental que não sabe o caráter de algo, se realmente é lícito ou ilícito. Através de perícia, é provado se a pessoa realmente é retardada mental ou não. Então, se for parcial, parcialmente retardada mental, será atenuada a pena de um até um terço, será atenuada a pena até um terço. Se ela for retardada mental, parcialmente retardada mental. Então, isso aí será analisado. Então, o requisito de impontabilidade, a pessoa tem que cumprir integramente o biopsicológico para ser inteiramente culpada do que está acontecendo, para ela preencher o requisito da culpabilidade. Se ela percorreu todos esses itens e na culpabilidade ela teve esse problema de alcoolimia, provado que é uma doença patológica, mas lembrando que a embriaguez voluntária não dá isenção de pena. Se for uma embriaguez pré-ordenada, ainda agrava a pena. Ah, vou beber para matar minha mulher. Vou beber. Estou agravando, é pré-ordenado. Então, a imputabilidade, a culpabilidade, o agente delituoso tem que estar dentro dos conformes aceitos pelos modos adotados pelo país, que é biopsicológico. Bio, idade, tem que, para cometer crimes ou contraversões penais. A do modelo bipartite tem que ter 18 anos e não pode ter doença mental que vá dar isenção de pena contra uma doença mental que geralmente é ligada a coeficiente de inteligência. Algumas outras doenças mentais apenas atenuarão a pena. Como eu falei, convulsão, ataques epiléticos, a não ser que o ataque epilético a pessoa esteja segurando algum objeto e está dando um ataque epilético na hora e mata a pessoa. Nesse caso, é justificado a isenção de pena, mas você matou alguém e depois justificar no tribunal de júri lá que você matou uma pessoa porque você tem ataque epilético. Então, não fecha. Então, tem que percorrer um caminho biopsicológico da imputabilidade para você ser culpável do fato. O caso da mulher lá que tomou um remédio, que eu dei o exemplo aqui, que ela tomou um remédio controlado, mas foi trocado o remédio dela. Perceba, se ela matou alguém, matar é errado. Isso é antípico. No artigo 121, matar alguém. Homicídio. Então, ela percorreu esse caminho antípico. É antigilítico? É ilícito? É errado matar alguém? É errado. Se não estiver dentro dos excludentes de ilicitude e os outros erros de tipo de provisão e permissível que ela adentraria mais pra frente. Então, ela matou alguém? Correto. É errado matar alguém, né? É típico matar alguém que está dizendo que é típico e é crime e é errado. É antigilítico, é ilícito. E ela é culpada por isso? Não. Porque os remédios dela foram trocados e acabou tendo reações adversas que fizeram ter comportamentos agressivos. Que vai depender do caso que pode atenuar ou como pode. Mas, geralmente, nesse caso, vai dar isenção de pena. Tá? Temos o caso que eu falei do cara que é alcoólatra, né? Que bebeu porque quis. Tá ok? É o wakicho libera em causa. Tá? Mas, são termos que não tem necessidade de colocar aí. Então, o que acontece? Se ele bebeu, né? E diferente de beber, apenas por beber, vai numa balada, bebe com os amigos e faz um homicídio culposo em direção de ver com o automotor. Tá? Causou o assinante de trânsito e acaba matando a pessoa. Faz um homicídio culposo. Tá? Agora, se existem vídeos nessas redes sociais mostrando um pré-ordenamento, você bebendo, bebendo muito e sabendo que você vai dirigir o veículo, pode ser considerado um crime de homicídio culposo pré-ordenado por ingerir bebida alcoólica com intenção. É, vai variar bastante, porque você não tem intenção de matar ninguém, né? Exceto se você beba bastante pré-ordenadamente. Se agora eu vou atropelar aquele cara no posto de gasolina, aquele meu desafeto está no posto de gasolina. Então, você responderá ao homicídio doloso, se provado que você queria realmente matá-lo atrás das câmeras do posto de gasolina e pré-ordenado, porque você bebeu para matar. Tá? Temos os casos de paixão, emoção e paixão, que eu falei também que eles apenas atenuam a pena. Emoção. E paixão. O artigo 28, inciso 1º, diz que eles não são de isenção de pena. Tá? Eles atenuam a pena. Artigo 28, inciso 1º. Tá? São motivos de... São atenuantes. Não são de isen... Eles não isentuam a pena. Aqui não é um terço. Aqui não é um terço. A emoção é algo súbito e passageiro. Súbito e passageiro. E a paixão é algo duradouro. Ambos serão atenuantes. Ou seja, atenuará a pena, diminuirá a pena. Se haver algum delito aí, uma morte, decorrente desses dois sentimentos. Exceto por exclusividade, uma coisa meio utópica, mas existe em teoria, que se a paixão for provada que é patológica, pois a paixão é duradoura, e se for uma paixão patológica, pato, significa doença. Se for uma paixão, se for uma paixão doentia, que é difícil de provar, terá isenção de pena. Tá ok? Bom, o próximo substrato da culpabilidade será a potencial consciência dos fatos, que preencha realmente o artigo 26, que não mostra que você é retardado ou incapaz de entender o caráter ilícito do que está acontecendo ou o que você vai cometer. Então, a potencial consciência dos fatos é o segundo substrato da culpabilidade. Tá ok? O que seria a potencial consciência dos fatos? Essa potencial consciência dos fatos é analisada conforme o pensamento do homem médio, nem tão inteligente e nem tão ignorante. Um homem médio. Deixa eu só ligar a luz aqui. Conforme o pensamento do homem médio. Como assim verificar se um homem médio tomaria a atitude que a pessoa tomou de executar ou não o delito? Tudo bem? Se ele poderia tomar conduta diversa, uma exigibilidade de conduta diversa que será falada posteriormente. Se o que ele fez é inexcusável ou inexcusável. Tudo bem? Bem, inexcusável significa perdoável, inexcusável é sem perdão. Ok? Então analisa se um homem médio tomaria atitude diferente. Por exemplo, o erro de proibição indireto. Um homem chega em casa e vê a sua mulher deitada com outro homem. E por ele achar que existe uma lei que defenda a sua honra, que existe uma defesa da honra, ele acaba matando a sua mulher. Então, no erro de proibição indireto, o sujeito ativo, imagina que exista a lei que regulamente está a atitude. Imagina estar respaldado, imagina respaldo de lei. Ele sabe que matar é errado, a atipicidade ele sabe que é errada, é ilícita, é típica, é típica, matar ativo sem perdão. O cão sabe que não pode matar, ele sabe que é ilícita, só que todavia ele acha que está dentro de uma excludente imaginária na cabeça dele. Então ele acredita que existe uma lei. Já no erro de proibição direto, erro de proibição, temos o indireto, para não escrever de novo aqui, erro de proibição direto, o sujeito, o sujeito, trajo pra cor aqui, o sujeito sabe da atividade, a atividade criminal que está cometendo, sabe que é típico, ilícito, só que ele não sabe que poderá ser o culpado. sabe da tipicidade, ele sabe da tipicidade. O exemplo disso aqui é o rapaz que foi passar férias na Argentina, por exemplo, e trouxe lança-perfume para o Brasil. Lá é legalizado lança-perfume. Então ele vem pra cá achando que não existe lei que regularmente proíba isso, esse uso de entorpecentes. E ele acaba respondendo por tráfico internacional de entorpecentes. Todavia, neste exemplo, eles poderiam alegar erro de proibição direto, erro de proibição direto por desconhecer que essa tipicidade criminal seria punida no Brasil e ele seria culpado, seria ilícito, e ele já sabia que era típico. Ele sabia que drogas, ele sabe que ele é um homem... ele é um homem médio. E esse que viaja pra Argentina, ele é um homem médio. Então ele sabe que entorpecentes no Brasil são proibidos. Os entorpecentes ilícitos são proibidos. Ele sabe, tipicamente, que é errado. Como lá na Argentina é legalizado, ele trouxe pra cá achando que estaria em... não sabia que existia... que era proibido o uso, que era ilegal trazer os lança-perfume pra cá. Ok? Ele trouxe e possivelmente responderia por tráfico internacional de entorpecentes, exceto se não tivesse esse erro de proibição direto. Temos o erro de tipo, tá? Erros de proibição e erro de tipo são parecidos. Mais um erro de tipo. Erro de tipo. Caçador. Um caçador e outro amigo vão caçar animais. em época que é permitido. E os animais que são permitidos vão caçar animais. E de repente eles se separam. E num momento ali, um dos caçadores mira em um arbusto que está se mexendo. Um arbusto que está se mexendo. E alveja. O arbusto está achando que é um animal. E acaba alvejando seu amigo. Seu amigo vai ao óbito. Então. Ele sabe que o matar é errado. Ele sabe que é ilícito tirar a vida de um ser humano por motivo que não seja dentro dos descuidentes de licitude. E ele sabe que é culpado por isso. Será? Ele não tinha a consciência. Não tinha a consciência dos fatos. Porque ele achou que era um animal. Então, ele vai ter um erro de tipo. Erro de proibição e erro de tipo. Ambos. A princípio são de isenção de pena. Caso sejam encaminhados para esses tipicidades criminais aqui. Que dão isenção de pena. Ou seja, não há pena para quem é cometido. Tudo bem? E é um tipo caçador. Escreve aí. Caçador. Caçador. Mata. Amigo. Sem querer. Mata amigo sem querer. Então, erro de tipo. Um outro erro de tipo. É, por exemplo. O cara vai numa festa. E nessa festa. Que só entra uma hora de idade. Ele conhece uma menina. Então, portanto. Menina com corpo de mulher. E ele vai na balada e tal. E só entra uma hora de idade. Só que ela apresenta uma carteira de identidade falsa. E ela tem apenas 13 anos de idade. E ele vai para o motel com ela. E lá. Ele faz o coito com ela. Faz a conjunção carnal. Com consentimento. Mas, se tem 13 anos, não existe consentimento. Então, ele responde por estupro devulnerável. Mas, como era uma festa. Ele foi num motel com ela. Quando era uma festa de maior idade. E ela estava lá. E ela apresentava-se no mínimo 14 anos. E com 14 anos da consentimento. Ele achava que poderia executar. Ele sabia. Ele sabe. No erro de tipo. A pessoa sabe. Que sair com menores de. Com crianças. Sair com crianças. Sair com crianças com a intenção de transar. Ou fazer qualquer outro tipo de relação. Sexual, carnal, amorosa, afetiva. Que não seja dos pais. Tipo. Uma coisa que. É coisa de adultos. Digamos assim. Ele sabe que a atividade criminal existe. É proibido. Tá? De tipo. Desse cidadão. Homem médio. Ele sabe que a antijudítica é ilícita ou errada. Só que ele não pode ser culpado. Por quê? Ele não tinha consciência do fato de que ela. Era menor de 14 anos. Ela tinha 14 anos incompletos. Ela não tinha 14 anos. Ok? Ela tinha aí. Ela estava na idade de criança. Ela entra no ECA lá. Que. Menos de 14 anos. 13 anos e 364 dias. É criança. Tá? Ele vai pelo erro de tipo. Ele estará isento de pena. Nessa situação. Tudo bem? Uma situação parecida. Mas agora de erro de proibição. É um senhor do interior. Ele está abaixo do ano médio. Tá? Mas um interior. Bem interior mesmo. Hoje é difícil esse exemplo. Mas vamos criar essa utopia que possa existir. E ele. Estamos falando de erro de proibição agora. Antes era o erro de tipo. E no erro de proibição. 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 Tem proibição direta e indireta. Indireta e indireta. No erro de proibição. Esse senhor de idade ele tem relação sexual com uma menina de 13 anos também no interior. Só que ele não sabia que era típico. Tá? Ele não sabia da típicidade. Ele não sabia que aqui no Brasil era errado. Estava tipicado. Tipicado em lei que era errado em se transar com crianças. 13 anos porque ela apresentava corpo. Hoje as crianças apresentam corpos diferentes do que eram ontrora. Então enganou esse senhor de idade. E ele vai pelo erro de proibição. Erro de proibição. Porque ele desconhecia de lei que proibia esse crime. Ele não sabia que era típico. Ele não sabia que era ilícito. Então ele não pode ser culpado. Mesma situação que eu falei do homem médio lá que foi para a Argentina. Aqui em tese ele sabe que entorpecente no Brasil é proibido a entrada. Os entorpecentes ilegais. Todavia aqui no Brasil ele desconhece da tipicidade para aquele entorpecente. O erro de proibição ele não sabe que é típico. Ele não sabe que é ilícito. Portanto ele não tem como ser culpado. Esse homem médio foi para a gente que nem sabe a tipicidade de uso de entorpecentes. Todavia não sabe da tipicidade de lança perfume que ele não sabia que era considerado ilegal. Então do erro de tipo e o erro de proibição existem essas diferenças. E vamos ao terceiro substrato da culpabilidade que é a exigibilidade de conduta diversa. Vamos respeitar de novo a exigibilidade de conduta diversa. O que seria isso? Lembrando lá que o erro de proibição, na verdade, ele só será exemplo de pena se for excusável, se for perdoável, se for inexcusável, o erro de proibição terá atenuantes de pena de um cesto. Um cesto de pena. Se for inexcusável. Se for inexcusável, fica isento de pena. Está analisado lá a questão do homem médio, no caso em concreto. Exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, se você poderia tomar uma atitude diferente daquela que foi tomada. Então tem que ser analisado o caso em concreto. Está bem? Um exemplo de excusável, que é perdoável. O artigo 22 do CP. Coagir alguém com violência. Tá? Vou resumir aqui. Coagir alguém com violência. Coagir alguém com violência. Fazer algo. Coagir alguém com violência para que a pessoa faça algo. E você é obrigado a fazer isso. Um exemplo. Você recebeu uma ligação. Ó. Teu filho foi sequestrado. E você vai ter que roubar um banco ali pra mim agora. E se você chamar a polícia, eu vou matar o teu filho. Então, numa situação dessa, praticamente um perigo imediato pra tua família e para o seu filho, primeiramente. Se em tese fosse real. E se for real, você tem certeza que o cara não faz vídeos provando que é o seu filho que está lá no Brasil. Você vai ao banco, rouba o banco e entrega o dinheiro ao bandido. Tá? Neste fato, você sabe que é típico, é antijurídico, mas você não vai ser culpável porque você foi coagido a fazer isso. Tá? E não existia outro tipo de conduta para ser feito. Como é que você vai enfrentar bandidos armados, sequestradores? E você não pode chamar a polícia também, porque senão seu filho será morto, segundo o enredor criado. Não há outra conduta. Tá? Você rouba o banco, nessa situação foi excusável, é perdoável e você fica isento de pena, tá? Porque o requisito da culpabilidade não foi cumprido. Faltou na exigibilidade contra o desigualdade, você não poderia, você não tinha outra atitude a tomar. Tranquilo? Então, do assalto, você é excusável, perdoável. Por sofrer com a ação moral, tranquilo? Outro exemplo é... Deixa eu ver um exemplo aqui. O preso mata outro preso porque esse preso deu uma missão impossível para ele fazer. E se ele não fizer essa missão, ele será morto. Então, por esse outro preso coagir moralmente com violência, esse outro preso acaba matando esse outro preso porque achava que... Achava não, ele seria morto porque ele não conseguiria fazer uma missão impossível. De caso, ele também entraria, também não seria culpado pela morte desse outro preso. Ambos presos ali, né, ele não seria culpado por essa morte do preso, tudo bem? Temos os excludentes supralegais, existem os excludentes supralegais, no caso não. Excludente supralegal. Ele está acima da legalidade, supra-legal. Não é acima, sabe? Ele está entre a legalidade dele, tá? Então, a questão moral envolvida ali, que seria o caso de os testemunhas de Jeová. Se o filho de um testemunha de Jeová precisar de transfusão de sangue, por causa da religião deles, eles não aceitam transfusão de sangue. E se essa criança não estiver correndo risco de vida, e o pai não aceitar transfusão de sangue, porque ele não aceita, porque a testemunha é de Jeová. E o filho vira morrer, mesmo que não corria o risco de vida. Ele não correu o risco de vida e simplesmente morreu, por não responder a transfusão de sangue. O pai dele será perdoável também por uma questão moral de religião, que é um direito fundamental, um direito à religiosidade. Tudo bem, gente? Direito à religiosidade, porque os direitos fundamentais, eles são iguais. Não tem um melhor que o outro, a não ser analisado em caso em concreto, que seria o caso do filho dele se tivesse correndo risco de vida. O direito à religiosidade dele seria abaixado para que a vida da criança e do filho sobressaísse. Mas nesse caso que eu citei, a criança não correu o risco de vida e infelizmente morreu por não responder a transfusão de sangue. Não correu o risco de vida. Mas agora, se corre o risco de vida, o médico está no estrito com o momento de dever legal de fazer a transfusão de sangue. Tudo bem? Senão o médico responde aí se for funcionário público na prevaricação ou por uma opção de socorro também, tá? Então o médico está no estrito com o momento de dever legal. Essa é uma causa supra legal. Temos outro caso de um exemplo, uma operação da Polícia Civil em que o policial está disfarçado, policial disfarçado. E ele é obrigado a matar o X9. Lá, que ele está infiltrado, policial disfarçado, infiltrado, infiltrado em uma gangue. Em uma gangue não, em... Vamos colocar em uma gangue mesmo. Nós vamos colocar aqui, eu vou entrar na questão de quadrilha posteriormente, tá? Mas ele está envolvido em uma quadrilha para uma investigação e um dos chefes pede, ordena que ele mate o X9 da quadrilha. Neste caso, ele executa o X9 para não ser descoberto e não ser morto. Nessa situação, ele está no... Não tinha outra conduta a ser feita, entende? Porque o risco da operação falir era alto, então ele deveria seguir a missão. Não existia outra conduta diversa para ser executada, a não ser matar o X9. O artigo de cidade existirá, o artigo de cidade existirá, porque é ilícito, e a culpabilidade não, porque ele não cumpre o terceiro requisito, o terceiro substrato da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Então, ele mata e é excusável, perdoável, isento de pena. Então, são essas situações que englobam o impo X do substrato, terceiro substrato, imputabilidade do modelo finalista tripartite da culpabilidade, do modelo tripartite, que separa os delitos em crimes e contravenções penais, e também temos atos infracionais do ECA que são análogos a contravenções penais. Tranquilo? Acredito que essa parte tenha finalizado, com exemplos saudáveis e fáceis de serem compreendidos. Passaremos para o outro etapa.